É, eu sou muito antiga aqui na Bigo Eu tenho acho que uns 6 anos Aqui na Bigo, né 5 ou 6 anos Muito tempo, gente Eu adoro fazer live aqui, sabia? Eu adoro Não pelo dinheiro Não pelos bens, mas É muito bom conversar com gente Que a gente conhece já há muito tempo É muito legal E eu não tenho ninguém na vida Pra conversar comigo Pra falar assim, velho, como que tu mudou Como tu tá diferente Só escuta isso aqui na Bigo E é muito bom isso É bom alguém que Que reconhece, sabe, tua mudança Que reconhece A tua trajetória de vida É muito bom isso Imagina tu, Emerson Tipo assim, antes de tu começar Na tua carreira Aí chega uma pessoa Falar, caraca, eu lembro de tu Quando tava estudando, cara Tipo assim, reconhecendo o teu melhor E eu acho que hoje Eu tô na minha melhor fase Da minha vida E é muito bom isso Escutar as pessoas Reconhecendo o meu melhor É muito bom Porque quando eu comecei Aqui na Bigo Caraca, era só derrota Que vergonha Não quero nunca voltar O que eu era antes Tenho muita vergonha Muita mesmo Tenho muita vergonha Deu-me livre Tu me acompanha Desde o começo É, Emerson É, eu também Como eu cresci Mas não fisicamente, né Porque fisicamente Eu pareço ter 16 anos ainda Mas mentalmente Como eu cresci mentalmente Pô, eu cresci muito, cara Muito E isso é maravilhoso Isso é muito bom E eu só reconheço isso Quando eu entro aqui na Bigo Quando as pessoas chegam Falando Nossa, como você mudou Que saudade De quem você era antes E eu penso Meu Deus Eu me livre Voltar a quem eu era antes Que vergonha É muito bom isso Parece que nunca existiu Essa pessoa aqui As pessoas Essa visão Que as pessoas têm Antigamente de mim Parece que nunca existiu Na minha cabeça Porque não tem como Eu voltar a quem eu era Porque pra mim Nunca existiu Eu acho que eu bati Quando eu caí de moto Bati minha cabeça Apagou essa fase Da minha vida Apagou o controle Completamente Eu não consigo Ser quem eu era Ou não sei Se foi quando Quando eu fiquei grávida Da Aurora Eu sei que eu mudei E eu não sei Que horas que eu mudei Mas eu sei que eu mudei É, mas eu Meu passado me constrange Um pouco Conheci você Você já tinha parado De fazer a live Você não me conheceu Antes não Que bom Então Você se mudou Pra onde? Pra frente Da minha casa Tu acredita? Eu morava De um lado da rua Eu me mudei Por outro lado Eu achava que tu acompanhava Minha live Desde antigamente Muito tempo Um ano Muito longe Muito longe Cara 2020 Isso mesmo Quando eu tinha 19 Eu acho que Não foi 2021 Não Não sei se foi 2020 Ou 2019 Eu acho que foi Em 2019 Eu nem tinha 18 Ainda Acho que foi em 2019 Por que você mudou Mudei o que? Eu não sei Por que eu mudei Eu acho que é porque Eu comecei a me relacionar Com o Caio Isso que me fez mudar Eu acho que foi isso Eu não sei Só mudei E eu não sei por que Não sei se é porque eu caí de moto Ou se engravizei da aurora Não sei Não lembro Ai gente Eu queria comer um pastel Manda um pastel Manda um pastel pra mim Emerson Ninguém conhece Agora pronto Tá bom Esquece O que eu falei Esquece O que? O que você falou Agora pronto Agora pronto Tipo assim Porra Agora pronto Agora pronto Tipo sabe Assim Ignorante Agora pronto Em um ponto Agora pronto Caraca Agora pronto Sabe Entendeu? Não foi desse jeito Porra Porra Agora pronto Um braço cruzado Agora pronto Tá bom Esquece Vamos mudar de assunto Agora pronto De brincadeira Como que eu falo Agora pronto De brincadeira Ah Agora pronto Assim Ah Agora pronto Agora pronto Assim Ah Agora pronto Não sei falar Ah Agora pronto Tá bom Acho que tá na hora De eu parar De fazer live Corta pra amanhã Tchau